Este é Marte, o planeta vermelho vizinho mais cobiçado pelos futuristas para que em um futuro próximo ele possa se tornar uma futura casa para a humanidade. Porém, hoje eu não estou aqui para falar sobre uma futura colonização humana em Marte, mas sim para lhe contar sobre um incrível fenômeno noturno que acontece por aqui, que acaba deixando as noites marcianas únicas e espetaculares. Diferente da Terra, onde o pôr do Sol pode variar desde tons de laranja até avermelhados, em Marte o seu pôr do Sol é diferente, sendo completamente azul, dando aquela atmosfera típica de um filme de ficção científica. E graças a rovers robóticos construídos pela NASA, conseguimos obter algumas imagens fascinantes desse incrível fenômeno. Eu me chamo Gabriel Souza e você é muito bem-vindo! E se você gosta desses tipos de vídeos, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar por dentro de mais conteúdos relacionados ao espaço. Em 26 de novembro de 2011, a NASA lançava o rover exploratório Curiosity para Marte. Tudo para que ele pudesse avaliar se o planeta alguma vez teve um ambiente capaz de suportar vida microbiana. Ele foi lançado ao espaço e demorou quase um ano para chegar lá, chegando apenas em 5 de agosto de 2012. E com isso, essa missão acabou se tornando um dos maiores marcos históricos da humanidade. O Curiosity foi equipado com um conjunto de instrumentos científicos avançados para cumprir a sua missão. Ele estava equipado com um instrumento laser chamado Shen Ken para analisar a composição das rochas e do solo. Uma broca para coletar amostras da superfície marciana. E um instrumento chamado Sample Analysis at Mars, ou SEM, para analisar as amostras em busca de compostos orgânicos e outros produtos químicos. O Curiosity também tinha uma variedade de câmeras e sensores para capturar imagens e coletar dados sobre o ambiente marciano. No geral, a missão do Curiosity teve como objetivo fornecer informações valiosas sobre as condições passadas e presentes de Marte. Mas até os dias de hoje, o rover Curiosity continua com suas missões no solo marciano, mas pelo menos não está mais sozinho. Outras máquinas já foram lançadas para Marte também. Como por exemplo, o rover Perseverance, lançado em 30 de julho de 2020. Aliás, hoje em dia ele é um dos principais exploradores em Marte, sendo um sucessor do Curiosity. E também tínhamos o antigo rover Spirit, que foi lançado muito antes do Curiosity, em 2003. Só que infelizmente, sua missão se encerrou em 2010, e este robô não está mais ativo. Já são mais de 4 mil dias que o Curiosity está vagando por Marte. E em todo esse tempo, várias imagens e vídeos foram feitos no planeta vermelho. Nos mostrando desde um solo seco e sem vida de um deserto vazio, até uma grande paisagem de um mundo distante. Mas foi apenas no dia 965 que foi tirada uma das melhores imagens na superfície de Marte. O Curiosity apontou sua câmera de mastro de alta resolução para o Sol, para capturar uma sequência de 4 imagens juntas. E este foi o resultado obtido. Um pôr do Sol azulado e magnífico no horizonte. A imagem foi tirada mesmo com tempestades de areia e muita poeira no ar. Mas fica a pergunta. Por que o pôr do Sol é azul em Marte? Bom, resumindo bem, o pôr do Sol em Marte parece azul devido à composição única da atmosfera marciana. Por exemplo, na Terra, o céu é azul durante o dia devido a um fenômeno conhecido como dispersão da luz. O Sol emite todo tipo de cor, desde azul, vermelho, branco e até verde. Como a atmosfera da Terra possui gases como nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, ela acaba absorvendo e espalhando comprimentos de ondas de luz mais curtos, como azul e violeta, de forma mais eficaz do que comprimentos de ondas mais longos, como vermelho e laranja. Isso acaba fazendo com que a luz azul se espalhe em todas as direções e domine o céu. Porém, quando o Sol está se pondo, existe uma concentração maior de gases na atmosfera. E neste caso, as ondas de luz vermelha ou laranja são mais absorvidas, porque elas possuem comprimentos de ondas maiores, o suficiente para passar por tantos gases. Mas, em Marte, as coisas são um pouco diferentes. O planeta possui uma atmosfera muito fina, feita principalmente de dióxido de carbono. E em sua superfície, existe uma fina poeira que domina toda a superfície. É justamente essa poeira que causa esse fenômeno no pôr do Sol marciano. Isso porque a poeira permite que a luz azul adentre mais facilmente na atmosfera do que outras cores. E ainda por cima, Marte sofre tempestades de poeira frequentes. E quando essas tempestades ocorrem, as partículas finas de poeira podem ficar mais suspensas na atmosfera, o que amplifica o fenômeno azulado do pôr do Sol. Essa outra imagem foi tirada pelo antigo rover Spirit, em 2005, mostrando um pequeno sol azul no horizonte marciano. O Sol em Marte parece de fato menor, pois o planeta está muito mais longe da estrela do que a Terra. No entanto, a duração do dia é quase idêntica à da Terra, durando 24 horas e 39 minutos. Enquanto na Terra, são 24 horas e 56 minutos. Porém, não foram apenas imagens que foram obtidas desse pôr do Sol azul. Por sorte, conseguimos fazer um vídeo desse espetáculo. Veja só! O vídeo que você acabou de ver agora foi feito em 2015. Juntando as fotos tiradas pelo já aposentado rover Opportunity, que já percorre a paisagem marciana há mais de 10 anos. Bom, parece que nem mesmo os robôs conseguem tirar os olhos de um lindo pôr do Sol. Hoje, Marte é um mundo seco e desértico, e por enquanto habitado apenas por robôs. Ainda estamos em busca de descobrir outros fenômenos naturais incríveis no planeta. E com a ajuda de nossos amigos de metal, mais e mais mistérios sobre o planeta vermelho vão sendo desvendados. Bom, galera, este foi o vídeo de hoje. Uma curiosidade rápida sobre Marte. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois ajuda muito mesmo. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!